Mais uma vez, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a esse espaço aqui, vocês que acabaram de assistir o espetáculo lá pelo YouTube, né? Estranhos seres nebulosos, ilusórios, companhia e artesãos do corpo, direção da Mirtes, esse espetáculo compôs, né? Também faz parte da programação do Festival Versões Urbanas 2020, que aconteceu ao longo desse mês e da qual, desde já, agradeço você, Mirtes, você, Ederson e dos demais componentes desse projeto fabuloso que a Oswald teve satisfação de mais uma vez em ceder. Essa, agora, a gente segue numa conversa aqui com vocês e essa atividade também é uma realização da Oficina Cultural Oswald de Andrade, que é uma gestão da Poieses e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Eu comunico a vocês que essa atividade está sendo gravada, mas é simplesmente para a gente ter um registro da atividade e também, como o Ederson aqui acabou de falar, que a gente tem também a possibilidade, depois, de compartilhar para outros públicos. Já faço o convite para vocês também, não sei se é de hábito visitar a página da Poieses, oficinas culturais, mas nós estamos com a programação de novembro já disponibilizada, inclusive com inscrições abertas para um monte de coisa bacana que acontece ainda em novembro e dezembro desse ano. Então, fica o convite de vocês passarem por lá. Para facilitar a vida de todos, vou colocar aqui no chat o endereço. Ederson, Mirtes, com vocês. Estou por aqui para qualquer suporte. Obrigada, Júlio. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Vocês estão muito bem-vindos. Meu nome é Júnior e estou representando os workshops culturales de Oswald de Andrade. E estamos muito honrados de estar hostando, mais de novo, o Festival Urban Visions Festival em este formato virtual. E eu agradeço a Mirtes e Ederson e o resto dos membros de companhia por o trabalho que foi apenas compartilhado, estranho, nebuloso e ilusório. E eu quero apoiar sua atenção ao site. Estou colocando aqui no chat para vocês. Nós também temos um programa completo no novembro e dezembro de outras atividades culturais. E vocês estão todos muito bem-vindos e convidados para ir lá para ver mais sobre o que nós temos programado. E agora para vocês, Mirtes e Ederson. Obrigada. Obrigado a todos que estão presentes, que acompanharam o vídeo e que estão acompanhando o festival ao longo desses dias. Para a gente é muito importante a realização desse ano do festival, mesmo que no formato online. E também falar do lugar onde a gente está realizando esse festival, que é aqui do nosso estúdio, o Estúdio Artesãos do Corpo. Foi fechado desde o início da pandemia. E é uma alegria para a gente estar acolhendo vocês nesse espaço, que a gente espera que em breve, todos seguros e salvos, possam voltar a ocupar esse espaço. É uma alegria para a gente recebê-los. Passar a palavra para Mirtes, depois da tradução da Dom. É uma alegria para a gente. É uma alegria para a gente, e muito obrigado por ter assistido essa performance, e também por todos vocês que estão acompanhando e participando no festival. É realmente importante para nós este ano que o festival este ano está acontecendo de novo, em este formato online. E também que nós chamamos de atenção ao fato de que estamos streamando de nosso estúdio, o Estúdio Artesãos do Corpo. E nosso estúdio foi fechado desde março, por mais de 7 meses. E então, é uma alegria para a gente hostê-los em nosso espaço, e espero que, muito brevemente, com segurança, possamos estar juntos novamente, físicamente, neste espaço. E agora, eu vou passar para Mirtes. Eu também quero agradecer ao Oswald. Nós chamamos Oswald. Não sei, é Oswald? Oswald. A abrir esse canal do festival. Eu espero que o ano que vem o festival aconteça nos móveis em que ele sempre aconteceu, que é na rua, com a rua, para a rua, apesar da rua. Mas essa experiência online foi tão boa, foi tão inesperada, essa... Não o online, mas as pessoas que participaram e abriram seus corações, abriram seus trabalhos com muita sinceridade, que a gente quer incluir esse formato no próximo festival que acontecer. Porque a gente achou importante que as pessoas pudessem participar de várias maneiras. Então, se ela não pode assistir o espetáculo na rua, ela pode participar de outra forma. E então, eu gostaria de agradecer Oswald, os professores culturales, por nos acompanhar no canal, para este festival. E nós esperamos que no ano que vem, nós vamos voltar em nosso formato tradicional, na rua, com a rua e com a rua, e com a rua. Mas eu quero agradecer a todos que participaram nesse formato virtual. E nós estamos tão impressionados e surpreendidos por como as pessoas compartilham suas experiências, abriam seus corações. E, mesmo se nós voltarmos à rua no próximo ano, nós queremos incluir esse elemento de online, para que as pessoas que não podem nos ver na rua também possam acessar essas conversas em uma forma virtual. E eu quero agradecer... Desculpa, Merti, de te cortar. Deixa eu só pedir uma gentileza para todos, para colocarem o microfone no mutado, quem não estiver falando, porque está dando uma pequena repetição. Se puderem, por gentileza, agradeço. Oh, I don't think so. Oh, thank you, I appreciate the offer. I might leave it later. Ok. Eu queria agradecer também a companhia Artesãos do Corpo, que deu uma resposta rápida e resolveu enfrentar essa nova maneira de trabalhar, que é um online e distante. em 21 anos é a primeira vez que nós realizamos uma experiência como essa. Porque todo o nosso trabalho, ele é construído juntos, todos juntos. Ainda que hajam cenas que sejam mais individuais e mais autorais, mas esta cena vai alavancar a próxima, vai inspirar a anterior também. Então, essa experiência de nós realizarmos cada um na sua casa, superando as dificuldades. mas esse vídeo foi todo gravado com um celular e não são celulares de última geração. e então eu quero agradecer a companhia que a gente está sempre juntos de alguma maneira. Eu também gostaria de agradecer a companhia, por sua resposta rápida e unânime, para confrontar essa nova forma de trabalhar, distante e online. em 21 anos de trabalho, essa é a primeira vez que nós criamos algo dessa forma. E então, traduzionalmente, quando nós fazemos nosso trabalho, nós sempre estamos juntos, mesmo quando os solos estão sendo criados, eles estão sendo criados com a compreensão de que algo vai vir antes e algo vai vir depois. E então, essa ideia de todo é inherent, mesmo em os solos. E essa experiência de cada um fazendo isso em seus próprios, em seus próprios espaços, em seus próprios espaços, tudo foi filmado em celulares, em celulares, nenhum deles foi da primeira nova geração de telefones. E então, eu realmente acho que é importante agradecer e reconhecer o esforço da companhia para criar dessa forma. Então, O Estranho Seres foi incrível, porque ele foi totalmente criado para um espaço aberto. nós fizemos uma residência de três ou quatro meses no espaço da Praça das Artes, que é enorme, enorme. E aí nós pegamos algumas cenas dessa criação e colocamos nos espaços que vocês acabaram de ver, que são muito pequenos. E como manter a coesão e a ideia. Mas o ano que nós estamos vivendo, ele é tão terrível que o espetáculo, ele acabou criando muitos outros significados que no original ele não carregava. Então, mesmo... Ah, desculpe, Dom. Se não falo muito... Então, essa criação, Estranho Nebulas e Illusory Beings, foi criada em um grande espaço aberto. Nós passamos três ou quatro meses em uma residência, em um lugar chamado Praça das Artes, que traduzia para a sala de arte aqui em São Paulo. Um enorme, enorme espaço. E então, é muito interessante tirar algumas dessas cenas de essa criação e colocar elas em nossos pequenos pequenos e fazer elas ser jogadas novamente, novamente, nessa forma. E então, é interessante que a coesão da peça e a ideia da peça são ainda validos, mesmo durante esse terrível ano que nós vivemos. O trabalho acabou de ter um novo significado e novo significado que não estava presente no trabalho original. Tinha um significado diferente e um significado diferente. E como eu já falei antes, quando nós estreamos esse espetáculo na Praça das Artes, nós nunca imaginávamos que ele fosse sofrer tantos desafios. Ele ficou lá em Cartaz, na Praça das Artes, depois a Meida nos convidou para criar esse espetáculo, recriar com os alunos da George Washington University, alunos de arte. e agora ele enfrenta o terceiro desafio, que é ele voltar para um espaço muito diminuto da casa de cada um de nós. e então, como eu disse antes, quando nós fizemos essa peça, nós nunca imaginávamos que nós estaríamos enfrentando tantos desafios como nós representamos para vocês hoje. Então, a primeira iteração da obra foi feita na Praça das Artes, e então Meida, que está aqui hoje, nos convidou para a universidade onde ela trabalha, em Washington, George W. University, para trazer peças e elementos da obra para os seus estudantes. E então, essa é a terceira da obra, na pequena, individual e separada de cada um dos membros. Então, a gente vai aguardar que os novos desafios sejam mais... não estejam ligados à pandemia. E eu acho que agora vocês... eu vou deixar que as pessoas façam perguntas e, enfim, comentários, perguntas, que vocês fiquem à vontade para fazer críticas também, e, enfim... Então, nós esperamos que os novos desafios que nós enfrentamos ou novos desafios que nós enfrentamos com esta obra, talvez, não estão ligadas com a pandemia. Então, essa é a nossa esperança. E agora, eu acho que é bom se nós abrirmos para ouvir suas perguntas ou suas comentários, suas observações, até mesmo suas críticas, se vocês têm. Nós gostamos de ouvir de vocês. Olá! Eu queria... queria agradecer o trabalho muito bonito, sensível, aquecer o coração e parabenizar todo o grupo. Agora, eu tenho uma pergunta para Mirtz e para o Ederson, que seria o festival... O que motivou, nesse começo, para criar o festival? Como é que foi esse início, né? O que botou fogo? O que veio motivando vocês a fazerem esse festival, que tanto nos engradece na cidade de São Paulo e agora expandindo para outros horizontes. E como o Ederson me chamou a atenção, a pele pede horizontes, né? Então, o festival também está abrindo novos horizontes aqui, nesse formato. E é isso. A princípio, e parabenizar todo o trabalho de vocês. Então, eu gostaria de... Eu gostaria de... Eu gostaria de agradecer a companhia por seu trabalho. É magnífico, é sensível, e carrega nosso coração. E eu gostaria de agradecer a todo o grupo. E eu tenho uma pergunta para Mirtz e Ederson em relação ao festival. O que motivou o início do festival? O que foi o fogo em você que disse isso é o que precisamos fazer? Nós sabemos que é muito apreciado e reconhecido em São Paulo. E agora está abrindo a novas audiências nesse formato virtual. Mas eu estou curiosa de saber o que motivou o início, a criação, a inceção do festival. a primeira coisa que nos motivou é o nosso fazer artístico mesmo. A companhia, desde 99, quando a Mirtz criou a companhia, ela levava os intérpretes para a rua. Então, o nosso corpo, desde o início da formação da companhia, pulsava a cidade, pulsava o urbano. Essa questão da cidade também ia para o palco e o palco contribuía para a criação que a gente realizava em espaços urbanos. Então, a necessidade do festival veio da trajetória da companhia. Veio como um outro passo da companhia, uma necessidade que a gente sentia da fruição dessa criação que acontece nos espaços urbanos. Então, a primeira coisa que realmente motivou, ou motivou o lançamento, o inceção do festival, foi o nosso processo criativo, o nosso método criativo. Desde que a companhia foi formada em 1999, Mirtz sempre traz os danças, os companhia membros, para a rua, para ser informados por a rua, a pulsação da cidade, a pulsação da urbanidade. Então, isso traduzia e voltaria ao palco. Então, a necessidade do festival realmente, reflete a jornada da companhia. E nós percebíamos que não tinha muita cultura da dança em espaços urbanos, como uma linguagem, como uma poética mesmo, e não uma adaptação. Existiam muitas coisas que eram ou experimentações ou adaptações. criavam-se um palco na rua e apresentavam naquele palco da rua. E a gente sentia que não era essa a nossa vontade. A nossa vontade como companhia e como produtores do festival era criar um espaço onde a rua fosse o cenário, o tema e o palco para a dança acontecer. Então, nós percebemos que realmente não havia muita cultura da dança acontecendo com a rua, em espaços urbanos, que uma real nova linguagem, uma nova cultura, que não existia. A poética resposta e expressão de estar em espaços urbanos. e então nós vimos que muitas coisas. E então, nós vimos que há muitas coisas. Há muitas coisas, há muitas coisas. Há muitas coisas, experimentos acontecendo em rua. Mas não era o nosso desejo. Não era o nosso desejo. Não era o nosso desejo. E então, como produtores do festival e como uma empresa criativa, nós queríamos criar uma linguagem onde a cena da rua, a ambiente ambiente e a ambiente de rua, a temas da rua, que seria o nosso desejo para o trabalho. E uma última coisa. Eu acho que todos os nossos defeitos e as nossas qualidades enquanto produtores do festival, ele está ligado ao nosso fazer artístico. Nós somos artistas que produzimos um festival e que organizamos um festival. Então, tem as qualidades que esse lugar nos coloca e tem também os problemas. Mas a gente prefere ficar dessa forma. Porque a gente acolhe todo mundo como artistas. A gente programa todo mundo como artistas. Comete erros também como artistas. Essa pegada da gente no festival. Então, a última coisa que eu gostaria de dizer sobre a forma que produzimos, é que todos os nossos defeitos e todos os qualidades como produtores, são refletivos do fato de que nós somos produtores artistas. Então, nós criamos o espaço do festival como artistas, e recebemos outros artistas como artistas. E então, as nossas erros e as nossas qualidades estão todos lá por causa dessa perspectiva que nós temos, produzindo um festival desde o ponto de vista do artista. A gente acha e acho que a maioria das pessoas concordam com isso. Mesmo que você vá fazer um trabalho que seja para o palco, a experiência da rua, relativa ao tema que você está trabalhando, ela é imprescindível. Se não você... Se não, nada. Mas enfim, você pode fazer um trabalho totalmente dentro de quatro paredes. Mas eu acho que sempre que você puder colocar esse trabalho no espaço da cidade, não para ele ser realizado, mas como um espaço de observação das coisas, dos temas que você está tratando, é sempre muito bem-vindo. e obrigada, Lara, você e nossa companheira, e de muitas trajetórias, né? Eu acho que todos aqui... Eu acho que todos aqui... Eu não sei, eu imagino que a maioria das pessoas acreditando que a experiência da rua em relação ao tema é sempre muito informativo. Então, claro, você pode criar trabalho dentro de quatro paredes, e ter que ser validado, mas quando você toma esse trabalho e trazê-lo para a rua, você vai ter uma compreensão de outras reflexões e outras observações sobre esse tema específico que vai aumentar a qualidade e a creação do trabalho. E obrigado, Lara, você é uma companheira e uma grande companheira e um grande supporter da companhia e da festival. Eu vou dizer uma coisa. Imagine isso. Um... 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 branco-ala. É um... 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 Como eu fiz... Um... 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 Paulo, and I was thinking, could I ever have imagined, in all the wildest imagination of my life, that I would sit in my own home and share in the magnificent talents of my friends in Russia and in Brazil? And so there's some part of me that is so grateful for this, what has happened in terms of pushing us into an international scene where we just immerse ourselves in our international life. And as painful as it is to not feel your dynamic energy, there's something astonishing about it. And I really appreciated seeing the work, having seen it on young people, and so forth. And thank you, Hero, and thank you, Leandro. Thank you, Fanny. Thank you, Dawn, for the way you move and the way you think and the way you make choices. And there's so much learned just watching the choices, the Hero, the way you did certain things. And Leandro, your creative imagination is astonishing. How you and the camera seem to have a lot of understanding about each other. And I enjoyed that a lot. And Dawn, you always have some out of the way, unexpected way of engaging people as you as you move. And Mirtas, you have such a concentrated tension. And then Ederson, you sort of make life seem so easy. It can just happen like this and just happen like that. So I really enjoyed and respect all of the choices that you were making. And I've seen you dance now for some time. So over the period of time that I've come to Brazil, I also get brought up to date on who you are and how you're dancing. So that's amazing. That's truly amazing how aging is not all bad. You know, we can, there's some good things about that. But I had also one question, question, which is a very important question. I'm going to do the translation. Okay. So Imagine. That was already in English. Imagine. Duas horas. Hoje pela manhã, por duas horas, eu fiquei em St. Petersburg, na Rússia, para ver um prêmio, agradecimento, reconhecimento de um coreógrafo, Sasha Kukin, que é o primeiro coreógrafo de dança contemporânea contemporânea na Rússia e que fez um produto, o Merce Cunningham. Eu estava lá para participar nisso através do YouTube. Daí eu tive uma pausa de 30 minutos e eu consegui viajar novamente para São Paulo para poder acompanhar o premier de algo espetacular dos meus amigos em São Paulo. E antes eu nunca podia ter imaginado algo assim. Então mesmo que tenha um lado de sofrimento e de dor, de não poder estar fisicamente presente, eu acho que temos que agradecer mesmo para poder compartilhar esses talentos incríveis assim na Rússia, em São Paulo. Eu tenho gratidão mesmo desse empurro que recebemos para poder mergulhar nas nossas vidas internacionais, na cena internacional. Eu já tive a oportunidade de ver esse trabalho em Corpos Jovens, quando a companhia veio para Washington em janeiro. Eu vi esse trabalho em Corpos Jovens, nos alunos. Eu gostaria de agradecer agora a cada um de vocês da companhia para mostrar para nós a maneira que vocês pensem, a maneira que vocês se movimentam, a maneira que vocês fazem escolhas. Hiro, você tem alguns movimentos muito específicos que chamaram muito a atenção para mim. Eu, Leo, eu acho que você tem uma imaginação muito criativa. Parece que você e a câmera trabalham juntos, assim, tem uma sintonia. Don, sempre tem alguma coisa na maneira, algo inesperado na maneira que você consegue engajar pessoas em certos momentos. Mirtes, você tem uma tensão tão concentrada. E, Ederson, parece que você deixa que a vida parece muito fácil. Como? Eu quero agradecer cada um. Cada um tinha movimentos e escolhas que eu respeito e eu agradeço a criação. Eu já também tenho o prazer de ter assistido muitos anos ao trabalho da companhia e de ver como está crescendo e mudando o trabalho criativo e de ser atualizado agora. Eu percebo também que envelhecer não é tudo ruim, não. Obrigada, Mayor. Obrigada, Mayor. Obrigada, Mayor. Obrigada, Mayor. Obrigada, Mayor. Um, one thing about coming into a person's home. Uh... I started teaching all of my courses, um, going into my students home, last March. and I met their mothers and their fathers and their cats and their dogs and went into their garages and I saw the trees in their backyard because they were dancing their projects all over the neighborhood and it's quite astonishing actually that I could come into your home and you could have designed the sunlight and have designed the symmetry of the big and the small and the white and the all of those things and I don't know there's something so profound about it you feel like you've just stepped into someone's life and um I I think I think it's amazing like Edison with the light in your room and the way that was on the floor and then you move forward and then it cut out and and just the whole somehow I I think it's profound actually just to enter into a person's personal space and have them dance there that that's all nothing more it's a lot made it's wonderful um então eu eu tenho algo muito muito especial de entrar na casa de uma outra pessoa desde março todos meus alunos eu eu tô entrando nas casas deles para dar aula então eu tô conhecendo os pais deles os gatos os cachorros deles as garagens deles as árvores no bairro deles e é chocante é impressionante com o sol como toda aquela simetria a luz a escala grande pequeno na construção dentro de uma pessoa a casa de uma pessoa eu acho que é algo muito profundo é eu entrei dentro da sua vida de poder entrar da vida da casa da casa ah aquele luz no chão mexia voltava é eu acho que algo muito profundo é muito obrigada Meida Meida você é uma excelente observadora porque de todos nós eu já havia dito isso desde o primeiro da primeira experiência em vídeo que nós fizemos que o Léo ele é entre nós acho que nós todos concordamos que ele é a pessoa que se que tem esse olhar essa conversa com a câmera impressionante é a escolha dos cenários a escolha a escolha ele nós fizemos outros vídeos de experiência que estão guardados para serem editados mas o computador da companhia quebrou infelizmente a gente não tem verba desde o ano passado então os vídeos estão esperando mas você é incrível você ter dito isso muito obrigada porque eu acho que para o Léo é muito importante ouvir não só de mim porque eu tenho esse afeto por eles né mas por uma pessoa como você eu fico muito feliz de você ter observado isso e... ok Meida eu conheço você por um tempo e você sempre faz excelente observação você tem excelente observação e é incrível que você tenha tido essa capacidade e qualidade de Léo com a câmera com a câmera porque entre nós eu acho que todos concordamos com a companhia que ele realmente tem essa conversa com a câmera com a câmera ele tem um talento para a seleção da escenação nós fizemos muitos outros experimentos que estão esperando para ser editados mas o computador da companhia o computador da companhia e desde o ano passado a companhia não recebeu dinheiro então nós não conseguimos conseguir isso então eles estão esperando mas é muito importante para o Léo também para o Léo não só para mim porque eu sou fome de ele e o resto mas para ouvir de alguém que nós admires muito como você é incrível colaboração é eu acho que é incrível e teóu e, você eu 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 porque ela eu 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 I discovered that working with the camera and choreography is the best way to teach people how to make work and then maybe from leaving the camera they can go to an open, a bigger demanding audience and so forth like that but I think that the, there is a thing called Filmic F-I-L-M-I-C that is $15 that you can download on your phone and it sets all of the things on your phone at a professional level camera so there are so many things happening that we can't even keep track of our potential Respondendo essa colaboração que o Leo tem com a câmera realmente eu acho incrível e eu decidi mudar todas as minhas aulas que eu dava de coreografia eu mudei para ser aulas de criar curtamentragens de dança então os alunos estão fazendo filmes mesmo curtos e o dancerino, o bailarino também é a pessoa que opera a câmera e eu percebo que trabalhando com a câmera e coreografia realmente é a melhor maneira de criar dança porque depois, eu estou aprendendo isso porque depois você pode deixar a câmera e quem sabe abrir o seu olhar para espaços maiores outros campos para criação e tem um app que estamos usando muito que se chama Filmic F-I-L-M-I-C Filmic que custa $15 que agora aqui no Brasil é muito caro mas lá não é $15 e essa app permite que todas as funções do seu telefone sobem para ser uma câmera de qualidade profissional de nível profissional então estamos usando bastante essa app com nossos alunos e amanhã eu vou compartilhar seu filme com meus 11 filmes e vou olhar para as a carreira e também e também quando as coisas combinam quando as coisas multiplicam quando as coisas se tornam quando as coisas se tornam quando as coisas se tornam se isso ainda está disponível eu voltava por isso eu estava um pouco tarde eu voltava para ver se esse YouTube ainda fosse bom se eu fosse usar amanhã na minha aula eu poderia ainda usar esse YouTube? então... ótimo, ok! então amanhã eu vou compartilhar o filme que vocês apresentaram hoje eu trabalhei com meus 11 alunos de coreografia esses 11 criadores de filmes mesmo e vamos olhar e observar a coreografia o conteúdo também quando as coisas combinam quando tem momentos de multiplicação quando a natureza entra então eu desculpa que eu me atrasei mas eu voltei para dar uma olhada lá no YouTube para ver se aquele link ainda estava vivo então porque eu quero realmente levar não está não está disponível ainda mas eu acho que o Ederson vai te dar um outro sim você vai ok eu quero dizer todas essas plataformas estão atrapalhando todos esses problemas legais e tudo então eu sei que é delicado nós podemos enviar os diálogos ok e traduzir ah, sim, os textos sim mas só imagine os alunos todos conhecem você porque você estava em Washington e eles viram os alunos de trabalho agora eles vão ver o seu trabalho de trabalho e imagine poder fazer isso é, imagina porque os alunos conheceram vocês em janeiro e já conheceram o trabalho nos corpos deles imagina agora que eles vão ter a possibilidade de ver o trabalho nesse novo formato que vocês criaram imagina isso é isso que estamos vivendo fiquem à vontade se alguém quiser mais comentar e perguntar a gente está aqui para thank you thank you so much primeiramente boa tarde a todos eu conheço a companhia desde o ano acho que foi 2019 do ano passado eu assisti o espetáculo de vocês no festival de inverno de Paranapiacaba desde então venho acompanhando nas redes sociais e fiquei apaixonado pelo trabalho de vocês primeiro parabéns é muito bacana é inspirador e acessa pelo menos eu eu sou arte educador eu sou ator em formação estou estudando e eu percebo que o trabalho de vocês acessa um grupo através desse compartilhamento dessas apresentações populares que não tem nenhum acesso a teatro a dança e isso é muito bacana e com qualidade com muito bagagem e pesquisa que é o que me surpreendeu agora porque eu como leigo espectador seres nebulosos e ilusórios que seres são esses primeiro a gente já começa com esse questionamento e aí eu percebo que eu pensei que o trabalho tinha sido produzido para esse momento e agora sabendo que ele foi feito já em uma pesquisa de meses e já é a terceira roupagem que vocês construíram conforme a Mirce falou você vê que tem muito do que está acontecendo agora esse sentimento de solidão essas foram as minhas impressões o corpo preso pedindo a liberdade e essa apropriação das falas tão contemporâneas desse período que a gente viveu e a minha pergunta é como foi esse processo quais foram os maiores desafios de fazer essa adaptação para esse momento ok good afternoon I know the work of the company since 2019 when I saw you in the festival Paranapiacaba and ever since I've been following you and on your social media and I am totally passionate about the work of the company congratulations for this work it's an inspiration I'm an art educator I'm also an actor in training and I'm really impressed about how this work is accessible and is created to be accessible in a popular manner so that people who not necessarily have access to theaters or other spaces can still access this work that has such a depth to it and has such amount of research to it and so then coming to the work that was presented today Strange Nebulous and Illusory Beings who are these beings you know just even starting with the title and when I watched today I thought that this work was created for this format and so to discover in fact that it's in its third iteration that there were months of research for the first then it traveled and now this is the third iteration of it my question is ah no before the question it's incredible how the work is touching on things that we're living today well anyway in my perception a great sense of loneliness this prisons that the bodies are in that are trying to find their way out of and so my question is this what were the biggest challenges for you to do the adaptation of the work for this format in this time ok Jo obrigada em primeiro lugar a companhia tem um forte estudo na cultura japonesa tanto no treinamento com linhas orientais no doho e na yoga quanto em estudos nós temos uma simpatia muito forte pelos elementos culturais do japão e os seres nebulosos e ilusórios eles têm muito significado porque a gente persegue um trabalho onde você não mostre tudo onde nós podemos trabalhar com as sombras e ele foi criado num espaço que possibilitava esse cenário de luz e sombras também de mostrar e de não mostrar então no espetáculo original tem muitas que eu chamo de aparições de seres que você que não compõe o cotidiano que eles estão mais no imaginário então esses seres ilusórios eles têm a ver com esse universo da cultura japonesa outra coisa ele foi criado ah não sorry so um in the in the first place um the company has a great appreciation and practice with um the study of cultural elements from japan so in a training format we work with the practices of doho and yoga and also we study many cultural elements and appreciate and have affection for many cultural elements from japan so these beings these beings the strange nebulas and illusory beings have a lot of significance in the creation of the work where where you don't show everything where you work with shadows and in the space where we created the piece initially there was lots of opportunity for this to explore playing with light and shadow to play to show and to not show and so and also there were many apparitions that were included in the original piece these beings who don't fit into the day to day but actually exist or suggest their existence through the imaginary and so this is a strong element of the creation to piece situação eu propus que se amarrassem os joelhos. E por quê? Nós começamos a criar essa peça quando houve o golpe de Estado que retirou a presidenta Dilma e nós começamos a ver que toda a cultura estava tendo um desmanche violento com a entrada da saída do Haddad e da retirada da presidenta Dilma. Então a cultura sendo impedida de se mover. Tanto que o começo desse trabalho com o tango, um tango em que você não tem um bandoneon, o pano preto que o músico do bandoneon coloca no joelho para depois tocar, que é assim que eles fazem, eles colocam um pano no joelho, ele só ficou o pano. O pano que os meninos usam para buscar memórias, para passar esse período que é um período de luto. Então, na pandemia, ele ganhou mais essa conotação. Então, na época do golpe, ele tinha esse sentido forte, porque nós estávamos criando a peça e as manifestações passavam na rua a todo momento. E nesse momento, então, ele tinha essa conotação. E eu acho que tem um terceiro elemento, mas eu vou deixar traduzir, senão fica muita coisa. Não esquece. Bom, quanto nesse olhar de aparecer, não aparecer... Não, eu estou falando errado. Sorry. Se eu sou a única pessoa que fala inglês... Não, mas é uma coisa maravilhosa, porque nós vamos compartilhar isso com outros também. Então, não se sente que... É uma coisa maravilhosa que você tenha aqui, porque isso legitimiza isso em momento, mas vai ser compartilhado com outros, ok? Sorry, eu estou muito into as ideias. Eu estava, tipo, sim. Um... Então... No, o que... O que eu estou falando? Englês? Sim. Um... So, looking at these fabrics... When you look at the fabrics that are extended in the piece, um... That stop us from walking, you know? That are bound at the knees. The... There are several ideas behind this, um... In the creation of this. I call this scene OB of the knees. And OB is the name of the tie that secures the kimono. And normally is secured in the waist area. But we decided... I asked for the performers to secure this at their knees. And why? Why did I do that? Why did I ask that? Why did we create it in this way? It's because this work was originally being built and... Um... Made... During the coup d'etat of President Dilma. And so, at that time, all of the culture... Um... All culture in the country was already starting to be deconstructed. Um... It was the leaving of a mayor called Adagi. Um... Physically represented for us. Um... By using this OB di joelio. The OB of the knees. And then, in another scene. The tango. Um... The... The men use this black fabric in tango. Normally... Um... They set it on their knees before they start to play. But here in this, they only have this black fabric. And so, they... They seek memories in it. They try and live their mourning for what they've lost through this fabric. And... In the pandemic, I mean, even more and more connotations from these two scenes... Um... Started to emerge. So... Uh... Imagine that when we made it originally. Um... We were creating these works. And the protests against the coup d'etat of Dilma were happening beside us. And now... Um... We have this connotation of the pandemic. So it has this richness. And I think... How can we do this work? I think... As if it's a record吗. withเพ сказ俗. We are always doing together. Harry�ull farming. In the meantime... Yeah right. In fact, so... We have the opportunity... os outros trabalhos, então é uma mistura, a gente parece, às vezes que nós estamos sempre com os, não digo os mesmos temas, mas nas mesmas atmosferas, isso é possível. Nesse vídeo tem uma cena que é da Garça Canta com Tristeza, que foi a outra peça que nós fizemos na sequência dessa, mas ela às vezes me parece a mesma. E o fato de nós estarmos juntos, essa confiança mútua e admiração mútua que nós temos entre os integrantes da companhia, faz com que esse trabalho de cada um, ele surja com mais confiança. Então, a escolha dos textos, a improvisação, essa cena das memórias, do que a gente está falando ali junto com a água, ela é basicamente improvisada. Ao vivo, a gente sabe mais ou menos as frases que vai falar, mas ela é improvisada. Então, nós temos essa liberdade de ter cenas que nós nos reunimos e falamos, como que a gente vai trabalhar, como nós vamos criar esse trabalho para vídeo, sendo que é uma outra história também, de alguma outra maneira. Não sei se eu expliquei nem se algum de vocês querem falar também, né? Fiquem à vontade. E então, o terceiro elemento que eu queria dizer foi sobre isso, como nós somos uma companhia repertorna, nós estamos sempre juntos criando, e então a possibilidade de escenas sempre tem essa presença e lembrança e futuro de uma espécie de escenas que outros têm feito, e então é uma mistura sempre, e não parece que é o mesmo material, mas essas atmosférias que nós podemos abrir, criar possibilidades para nós para improvisar e criar colaboração. Uma de as escenas que nós apresentamos é de Achei de Achei, que é outra peça, de Achei de Achei, outra peça, outra peça de ours, outra peça, outra peça de ours. E então, a obra de cada um vem, como a escolha de textos, a memória, a improvisação, tudo vem com mais confiança para cada um de nós, por causa da presença do outro. A cena em que nós apresentamos hoje, com o água, com o água, com o memória, é improvisado. Quando nós fazemos isso em uma performance live, nós temos uma ideia, mais ou menos, de como vai acontecer, mas nós temos a liberdade de improvisar e procurar isso. Então, quando nós pensamos sobre como nós vamos criar esse novo trabalho para o vídeo, nós tínhamos com toda essa experiência de colaborar para começar. O Jô perguntou sobre desafios, né? Para mim, como intérprete, a coisa mais difícil foi não ter as pessoas perto, porque a cena que a Mirks falou dos joelhos, do obi de joelhos, é uma cena coletiva, onde nós todos estamos no espaço cênico e o meu movimento influencia, atravessa, toca o movimento do outro, e o movimento do outro influencia, toca o meu movimento. Então, essa falta do outro perto foi muito difícil nessa cena do obi. E na cena das falas, você improvisar sem poder respirar junto com o outro, sem poder sentir o calor do outro, foi muito difícil. Às vezes, até tem umas coisas que, no palco, isso às vezes não acontece. De um encavalar a fala com o outro, porque você está sentindo a respiração do outro, você está pulsando no mesmo tempo. Quando a gente grava cada um no seu lugar, você perde um pouco dessa... dessa... da presença mesmo. Existe a conexão, existe uma memória, né, dessas apresentações, do ensaio, da criação, do corpo dos outros colegas, mas não estar no mesmo lugar é bem... é outra coisa. Mas é uma mesma coisa. Um, we were asked about what the challenges are, um, what the challenges were in creating this, and, um, for me, as a performer in this, um, the biggest challenge was not having the other people close in the same space, um, that scene that Mirti's referred to, the, the OB of the knees, where the, the knees are bound, that's a collective scene, you know, and the movements of each of us, cross one another, touch each other's movements, influence one another's movements, and to not have that, uh, exchange and presence, uh, was very difficult, uh, and also the scene where we speak, uh, the memories with the water, um, without being able to, you know, breathe with each other and feel the heat of each other's bodies, uh, it's difficult, there are things that, um, you, you may have noticed, like, there's some cutting over of text, you know, um, one cutting in on the other, and, and on, on the stage, that doesn't tend to happen, because, um, we can feel and sense one another's breath and what rhythm they're in, um, so, um, yes, of course, we have the connection, we have the memory of being together, we have many rehearsals, our bodies have this memory, memory, um, but to create in this way, uh, distant, uh, it's not the same. Acho que, acho que é isso, né? É, acho que é isso. Silô, abriu o microfone. Aham, é, eu assisti esse trabalho lá na Praça das Artes, e eu me lembro, os vários acontecimentos em vários nichos daquele espaço enorme, e me lembro também do poder da trilha sonora que vocês criam para os espetáculos de vocês, que é uma coisa de uma beleza absurda, absurda, surpreendente, né? E aí eu fiquei pensando, de lá, eu não me lembro se lá eu assisti um ensaio geral, porque eu assisti o da Garça, um ensaio geral, e eu sempre considero que o ensaio geral é mais, é um privilégio maior do que ver o espetáculo sendo estreado. Então, é, e eu fiquei com uma sensação que o vídeo que eu assisti hoje, tava faltando coisas do vídeo que eu assisti quando vocês passaram lá no CRD. Eu não sei se é a minha memória que me engana, mas eu me lembro de um solo seu, Mirtes, que eu não lembro de ter visto hoje aqui. Ele ficou faltando pra mim, não sei o que aconteceu comigo, porque eu sou uma tragédia em termos de memória. Agora, o que me chamou a atenção hoje, vendo pela segunda vez esse vídeo, que eu acho que é uma outra versão diferente, foi que eu pude privilegiar o olhar de percepção para as características de movimento de cada dançarino. Ficou tão marcado pra mim a marca pessoal, o DNA de cada dançarino na realização dos seus movimentos, que adquiriu um poder que ainda não tinha adquirido pra mim, poder ter tido esta percepção. Então, foi muito impressionante. Logo que começou, nos primeiros minutos, eu já tava muito comovida. Porque esse trabalho de vocês, não apenas esse, mas o da Garça, eu não me lembro, eu acho que eu vi mais um outro trabalho além desses dois. Tem alguma coisa que vocês tocam em termos de sensibilidade, de profundidade, que é, me pega de surpresa do ponto de vista da sensibilidade. Então, tem uma qualidade de sutilezas. E uma coisa muito valiosa, que é o poder que o movimento de cada dançarino tem. E que hoje, pra mim, ficou explícito totalmente. Nem sempre nos últimos tempos, os espetáculos de dança que eu tenha visto, o movimento adquiriu um espaço, um significado e um poder expressivo tão grande, como deu pra eu perceber aqui nesse vídeo. Então, pra dizer que é um trabalho super lindo, o DNA artístico da companhia não perdeu em nada no vídeo, pra mim. Ao contrário, eu me permiti um aprofundamento do olhar sobre essas questões que são prioritárias quando se trata de arte do movimento, pra mim, que é o movimento em si de cada criador. Então, muito lindo, parabéns pra companhia. Muito obrigada. Eu assisti esse trabalho pela primeira vez na Praça das Arches, na arte square, quando foi criado. E eu me lembro de ver todos esses pequenos acontecimentos em todos os corpos, em vários espaços. E eu me lembro também de estar astounded por a absurda e surpreendida de a sombra, a seleção da música, toda a música. E aí, e aí, eu não sei se... Eu acho que eu vi uma reunião aberta, ah, eu vi uma reunião aberta, de uma reunião aberta, ah, eu vi uma reunião aberta, ah, eu acho que poder ver uma reunião aberta é mais um privilégio do que poder ver uma reunião aberta. Mas aí eu também assisti um show de essa peça no outro plataforma. E eu não sei, eu tenho essa lembrança que há uma cena missing, que havia um solo de Mirce, que está me missing para mim aqui. E eu estava procurando, esperando por ela. mas quem sabe, eu também tenho uma tragédia de memória, pessoalmente, então eu não sei. Talvez seja eu. Mas hoje, com a segunda versão, para mim, de isso, algo incrível aconteceu, algo muito especial, é que eu consegui perceber as características individuales e qualidades de cada dança particular estilo, personal marks, DNA de seu movimento. E para poder ver elas, com tanto detalhe, foi muito poderoso. Isso me deu uma percepção de cada movimento de cada movimento. E desde o começo, eu fui um 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 manages to have a great depth and I'm always surprised by the sensitivity and the quality and the subtleties of the movement and the creation and the value and power of each dancer's movement was totally explicit for me in this video of the work and uh the 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 space the power of expression uh and so I have no I was thinking I've seen a lot of things in this in this months uh things on video dance on video and I can think of another piece of work that uh was able to bring such expression and such power um through the movement in space than this work that I just watched today um it's beautiful work the DNA of each artists um and of the company the company's work has not lost anything uh in this translation to video and in fact it's heightened the experience of watching the movement of each of the performers and congratulations to the company for this beautiful work muito obrigada silo é com relação às músicas né é a gente tem a gente conversa muito juntos também eu quero apresentar o Marcelo Capelã que tá aí num quadradinho que é o pesquisador musical é aí é e a gente tem conforme o tema da música nós vamos recolhendo sugestões às vezes tem músicas que nós deixamos para trás em outro trabalho e que cabem aqui então é às vezes o próprio um deles já falei eu tenho uma cena e já traz a música daí a gente quando tá no final da peça eu e eu e o Marcelo a gente se reúne para ouvir ver se tem se tá tá muito dissonante né Marcelo então é existe esse esse trabalho de todos sempre juntos né nós vamos nós nadamos contra a maré né porque a gente tem essa vontade de estar juntos né de estar construindo esses trabalhos de juntos é e você tem toda razão é esse DNA de cada ator fica ficou muito claro né e eu e eu acho que eu como um eu nem sou diretora né na 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 e nem coreógrafa como se diz né mas como organizadora do trabalho eu sei me valer muito bem disso eu sei aproveitar muito bem é e eu deixo eu faço questão que eles fiquem livres muito livres para propor para serem o que eles são para fazerem o que eles gostam é para se desafiarem também mas você tem razão é nós nós juntos é e preservando essa 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 individualidade também e fica muito claro né os gostos a as opções as escolhas de de movimento às vezes a gente discute se a gente tem que quebrar também um pouco essa zona de conforto para criar mais repertório enfim a gente vai trabalhando a gente vai trabalhando junto né e eu acho que com relação a a a a cenas minhas talvez você esteja é ou ou lembrando daquela aparição que eu faço na parede de máscara ou na garça que eu tenho um 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 vestido branco que são nuvens e talvez é isso porque realmente é a mesma versão eu acho que eu recriei na minha imaginação você o figurino não é daqueles espetáculos eu tenho importância era bonito do mesmo jeito um e so speaking speaking about the music um that was observed in in silo's comments that we do we we talk a lot together uh as a company about music and i'd like to introduce marcelo catalan who's our uh musical researcher and creates all of our sound scores um and we create in a variety of ways um marcelo will bring many many suggestions of music uh sometimes the individual company members will create a scene and then already come with a piece of music selected um and then at the at the end or near the end marcelo and i will sit down together and then see how the those music that music plays off one another to see if it's really dissonant or to see what the what the flow of it what the flow of it is together and we really do um you know swim against the tide um this with this this desire um to be together um the the dna of each of the performers you're right still on it 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 does become very clear and myself in the role as director i mean i mean well i don't know if i'm director i'm not choreographer i i call myself the organizer um i i super know how to take the best advantage of this of these individual qualities uh the dna of each one um and it's so important that i let them be free um to be who they are to do what they want to challenge themselves when they want to um and so together we preserve the individuality and you know each of the the taste to the the options the choices that each one makes the listening um to one another creates this um collective that preserves individuality and in regards to the scene that maybe um you're thinking about maybe it's the scene where on in the original version i appeared as an apparition with a mask and the pink skirt or maybe it's in the other play actually in the the heron sings with sadness where i appear in kind of a cloud of um a white dress but um and then silo said well i think i've recreated it in my own memory and it doesn't matter because it was beautiful anyway it doesn't matter é com essa questão do dna é eu eu acho que também é uma característica né que eu gosto muito que cada intérprete se apresente como 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 ele entendeu como ele se apropria daquela ideia né então quando nós estávamos na na com o grupo da universidade para recriar o trabalho tem uma cena nesse estranhos seres que aliás é uma pena que a a pandemia veio e seria fantástico que eles apresentassem isso novamente lá porque tem tudo a ver com o contexto americano agora das eleições e as duas pessoas que a gente colocou para fazer esta cena que foi o trevor e a keila é eles são muito jovens e quem faz essa cena na peça é a panique a panique proberville e o ederson e eles são artistas maduros né acostumados com a cena e é uma cena bastante perigosa porque eles dançam em cima de tijolos que não param e o ederson tem que eles amparar a panique muitas vezes e a música que toca é a música que quando o presidente americano é eleito é o my way eles dançam né o presidente dança no baile de inauguração da eleição mas quando eu vi os jovens fazendo aquilo eles não tinham esse essa trajetória corporal né mas eles faziam aquilo do jeito deles né do jeito que eles são e quando eu olhei a companhia o elenco todo em volta deles eles estavam gostando tanto de ver aquilo que eu falei assim eu não vou pôr mais peso nessa cena eles vão fazer do jeito deles né e era muito querido muito lindo muito terno né é essa essa ideia né de que que é a idade deles então assim não adianta e se você querer que um um ator que ele faça algo que ele ainda não não tá assim ele não tem uma trajetória né pra que ele possa fazer acho que isso um pouco do DNA também né uh e então touching again on the question of the DNA uh and the the characteristics that each one has um uh when we were with the students in Washington uh we worked with this you know an example of this i because I asked the performers here of the of our company that they explain you know what it what was it that took hold of them for that idea um and so you know needing to have that ability to explain and present also the 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 roots of the scene and when we were with the students um in the United States and and then Mircez went off to a a side idea and she said you know actually it would be so wonderful should the students actually have the opportunity to perform together um the the piece because it's so relevant for this moment of the American elections and it would have so much more significance in these times um and so the hope is that one day they will be able to perform it together actually the students that were rehearsing um together in January and so um going back now um the two people there's a particular scene that that was included in um in the work originally and also in Washington um the final scene you know and the two people that did this scene in Washington were Trevor and Kaelin and they're very young you know and the two people who do this scene in the company then Artisans do Corpo or Edison and Fanny and they're more mature artists you know um and it's a dangerous scene you know they're on top of blocks and having to dance Edison has to save Fanny from falling um and they they dance to the music that is played at the inaugural ball of the new president of the United States which is the song My Way and so you know that uh when I saw these two young dancers uh in Washington dancing it um they you know they didn't have that same corporal journey that the artists that do it in Sao Paulo have but when I saw the the rest of the cast sitting and watching those two young people dance together like that I I saw how much they were enjoying it and it was so very sweet and it couldn't have any more weight to it so I couldn't impose weight to that scene that those young people had not yet lived and so it was beautiful in this translation onto those bodies so this comes back always with the DNA the question of the DNA is that you you can't want an actor to do something um that they don't have it in them to or to show I can't find it in them to be or to show I can't even say something um that I want to tell you um 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 da Silô, essa questão do DNA ficou muito forte agora nesse trabalho com a pandemia, porque quando a gente trabalha juntos no estúdio, é impressionante a força que eu me sinto, porque eu me sinto completamente amparada pela companhia. É como se qualquer movimento que eu fizesse, ele não tivesse em perigo, porque tem alguém ali que me dá o suporte em outra cena, na mesma cena, na realização de tudo. E aqui, na minha casa, eu estava sozinha diante de uma câmera que eu esperava muito mais dela. Eu achava que eu era muito mais capaz de trazer ângulos mais poéticos do que eu percebi capaz de fazer, e isso me colocou num lugar muito de briga comigo, mas não numa insegurança que ali naquela construção que a gente tem normal, eu sinto que eu sou um pouco de todo mundo mesmo em cena, quando a gente está juntos. E aqui se tornou o meu indivíduo ali tentando buscar aquela. Então, achei que isso, nesse período, foi algo muito forte de ser vivido, muito complexo até, sabe? De resolver isso numa cena. E aí eu achei que o Ederson conseguiu dar uma liga muito linda quando ele fez a edição. E é onde ele conseguiu fazer esse amparo que a gente sente em cena, né? De novo, a gente é amparado por alguém em cena, como na companhia. Então, a gente está fazendo o trabalho de joe e Silo, a gente vai falar sobre isso, para tocar na questão do DNA. É realmente algo muito forte que a gente criou durante a pandemia foi para mim, porque quando estamos juntos na estúdio, uh creating when we're all together i feel like whatever movement i do is held up and supported by the movements of the other people in the company and alone in my own space just with the camera you know i i thought that i was going to be way more capable with angles and the camera then i actually found that i was and i i ended up you know in a kind of a fight with myself and and it brought an insecurity um for me that 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 normally i don't have um and so it's it it brought the i i feel that when i'm with the company and creating with the company that i'm a little bit of each of them when i'm performing but performing in this way alone just with the camera it was all me and something something very strong to live that it um it was complex um and to resolve that feeling in the creation of a scene was was hard um and then edison came and gave that support again through his editing because he was able he chose some very beautiful ways to bring back the connectivity that we normally have when we create in the same place and if we don't know who to work in the same place and if you want to make more questions and if you want to make more questions ok so I think we will finish sempre saudosos de encontros do palco e torcendo para que a gente saia logo dessa situação, para a gente poder realizar nossos trabalhos olhando as pessoas que estão nos olhando, trocando, se abraçando, nós não estamos precisando de vacina, nós estamos precisando de abraços, de encontros, porque o vírus ele já modificou, então a gente está torcendo para que a gente possa voltar logo, nós vamos ter mais um desafio esse mês, que é realizar uma peça no palco, sem público, e ela vai ser gravada e daí nós vamos estar todos juntos, mas separados ainda. Eu não sei o que é pior, se a gente ficar cada um na sua casa, ou a gente se encontrar e não poder se abraçar, mas em todo caso nós vamos tentar. E nós também não fazemos a menor ideia como que isso vai resultar, mas também não importa. O importante é que a gente mantenha a arte, movimentando a arte, porque todo o movimento que está vindo é para acabar com tudo, acabar com a arte, acabar com os espaços de apresentação. Então é importante que a gente vá e continue girando esse fazer artístico, para que isso dure um pouco mais, o quanto tiver que durar. Que eu acho que se a gente tiver que esperar até 2022, eu não sei se a gente sobrevive. Tá bom? Então, muito obrigado. Muito obrigada, Jô, te conhecer, os outros que estão aí também, minha amiga Anícia, bem acompanhado. E é isso, Silô, muito obrigada, Meida, sempre nos acompanhando, obrigada. Avisem se vai para o ar essa apresentação que vocês vão filmar. Ok, sim. Ainda não tem data, mas a gente avisa. Acabou, obrigada. Ok, então vamos para terminar agora. E, você sabe, sempre longa e yearning por etapas e performances, e que nós saímos de essa situação, para poder olhar para quem está nos olhando. Você sabe, talvez não precisamos de vacina, mas precisamos de abraços, precisamos de encontros, precisamos de estar juntos. E, você sabe, o virus está já modificando. Nós estamos rooting para voltar juntos, e nós vamos ter um outro desafio antes este ano. Nós vamos estar filmando, no stage, um outro trabalho, um outro trabalho, um outro trabalho de scenes. Um, nós vamos estar juntos, mas separados. Um, então, eu não sei o que é pior. Um, meeting e não ser capazes de abraçar, ou não ser capazes de abraçar, ou não ser capazes de abraçar, e não sei o que o resultado vai ser, mas o resultado não é importante. O importante é que nós estamos constantemente movendo arte, que, um, esses espaços que estão sendo abandonados e abandonados, uh, esses espaços de criação, que nós estamos precisando de praça em movimento. E, você sabe, se nós tivéssemos até 2022, eu não sei se nós tivéssemos. Então, um, 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 pessoalmente, de várias pessoas que estão aqui, agradecendo todos para o seu presente. Obrigada, Mirtes. Obrigada, Ederson. Obrigada, Ederson Cruz, que realiza esse festival. É super importante a gente dar nomes pra esse coletivo que realiza isso. Espero que o ano que vem a gente continue encontrando outras paisagens pra dançar. A rua, a casa, o ar, a gente inventar e dançar onde a nossa imaginação quiser, não ter nenhuma trava. Eu acho que esse momento de pandemia possibilitou e abriu espaços e a gente pode dançar em qualquer lugar. Ninguém vai nos deter, nosso corpo é livre e ele pode se movimentar em qualquer espaço. É só a gente imaginar uma paisagem possível e um lugar acolhedor para a nossa dança, para a nossa arte. Obrigado a todas e a todos e até o ano que vem ou até já já. Ok, e então eu gostaria também de agradecer a Oficina Cultura Oswaldo de Andrade, que estão hostando o festival e também todos os membros de companhia. Nós somos uma coletiva que produzem e realizam esse festival, então eu agradeço a eles. E eu espero que no ano passado, nós vamos encontrar ainda mais locais para poder dançar em e com. A rua, as nossas casas, o ar, que podemos inventar e dançar onde a nossa imaginação permite. Que não há blocos para isso, que não há barreiras para isso, que não há barreiras para isso. A pandemia tem abriu isso para nós, e onde a nossa imaginação permite, nossos corpos são gratos para explorar e ser recebidos por possíveis locais para dançar. Então, obrigado a todos vocês que participaram hoje e a todos que participaram no festival. E nós vamos ver a próxima semana, ou, hopefully, mais sooner do que isso. Bye-bye, Plinio. Bye, Plinio. Bye-bye. And good luck. Thank you, Meida. Thank you, Meida. Well, we had Tuesday. We maybe get Babel to get back to balance in 10 years, maybe. Oh, you're welcome. Anyway, thank you all. Thank you, Meida. Love, Meida. Bye, Silo. Bye, Plinio. Bye, bye. 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 Bye, bye.